Começando mais um vídeo aqui neste canal e hoje eu vim reviver, gente, um quadro que tá um pouquinho esquecido aqui mas que é um quadro de grande sucesso, que vocês gostam bastante, que é o Bota Pra Jogo. Nesse quadro, pra quem nunca assistiu nenhum vídeo sobre esse tema, eu pego uma peça do meu guarda-roupa ou uma peça que eu não use há muito tempo, ou uma peça que eu tenho dificuldade de criar composições e aí eu crio quatro looks diferentes. E a peça da vez foi uma peça que vocês pediram lá pelo Instagram que é a saia jeans. Inclusive, essa sainha jeans aqui, toda vez que eu apareço usando ela que não foram muitas vezes, mas assim, as poucas vezes que eu apareci vocês enlouqueceram perguntando de onde é porque ela tem uma leve fendinha aqui, tá vendo? Na parte de baixo, o que deixa ela extremamente charmosa e ela tem esse tom de azul que é um tom bem atemporal, então dá pra usar com tudo e ela é da Renner. Eu vou até deixar pra vocês aqui, ó. Ela é daquela linha Blue Steel da Renner e eu comprei no tamanho 42 porque ela é, gente, muito curta. Então eu preferi comprar ela num tamanho maior e pedir pra costureira ajustar um pouquinho a cintura do que comprar no meu tamanho certo e ficar com três palmos de saia, que era basicamente o que tinha de comprimento a saia do meu tamanho. Então fica a dica aí. Às vezes é melhor você comprar uma peça um pouquinho maior e pedir pra ajustar do que ficar com uma saia desconfortável que tá ok no seu corpo. Mas bora lá falar um pouquinho sobre a saia jeans, na verdade, sobre o jeans no geral porque o jeans, ele carrega, gente, uma identidade de um look mais casual, mais urbano, mais street style então não vai dar pra gente pegar uma peça jeans e fazer aqui um look clássico, um look elegante um look pra uma reunião de trabalho extremamente formal porque não dá, ainda mais com uma saia curtinha jeans, né? Então é bem difícil mesmo você pegar uma peça que é extremamente despojada e transformar em um outro estilo então a gente vai se basear mesmo na vibe do jeans e vai criar looks ali pro dia a dia então eu pensei em várias situações diferentes e eu vou criando aqui com vocês quatro looks pra cada uma delas Começando aqui então com a primeira ocasião, eu só preciso ressaltar que a saia, ela segue grande eu acho que eu dei uma afinadinha aqui na cintura e eu preciso pedir pra ajustar um pouquinho mais então pode ser que ela fique... ah, não fique tão legal assim no vídeo porque faz um tempinho que eu não uso e agora que eu coloquei eu percebi. Mas bora ignorar, tá? Onde eu usaria esse look aqui e por que eu pensei nele? Bom, a gente tá vivendo aí dias de calor, graças a Deus, parece que finalmente o verão chegou então eu queria misturar essa saia jeans com alguma blusinha, uma pegada assim bem fresca, bem alegre, bem colorida e eu pensei nessa daqui. Essa daqui é da Marisa, gente, que eu comprei há muito tempo atrás e ela é completamente aberta, tá vendo? Ela é um cropped com essa estampa aqui bem tropical de frutas, folhas e ele é bem cavado aqui. Então eu usaria esse look pra de repente sair com as amigas à tarde pra um almoço no final de semana, eu acho que combina muito e principalmente com dias ensolarados, né? Então aquele dia assim bem de céu azul, bem quente, eu usaria esse look tranquilamente. E aí eu peguei essa bolsa aqui, ó, pra fazer a composição, que é uma bolsa de corda toda trançada ela tem bem essa vibe de handmade também, eu acho que combina também com essa ocasião e com esse look e nos pés eu coloquei a papete que vocês estão vendo aí, que eu também acho que traz essa leveza que traz esse visual mais despojado, que é o que a saia jeans traz, esse look completo só complementa essa informação e eu gostei muito, inclusive já quero ocasião pra usar essa blusa com essa sainha porque eu achei a combinação aqui das cores, ó, muito lindo com jeans, olha que bonito! Próxima ocasião que teremos aqui com a nossa saia jeans, ainda pensando num look diurno só que um pouco mais pesadinho, porque ao invés de usar acessórios claros, né, sapato claro, bolsa clara eu escolhi acessórios escuros, pretos, então eu tô com uma rasteirinha preta, vocês vão ver aí no vídeo tô com essa bolsa aqui que ela é preta e tem essa corrente dourada e coloquei também esse cintinho aqui que tem o mesmo detalhe esse é um artifício super legal pra vocês, quando vocês quiserem usar um look que parece mais diurno, né saia jeans, uma blusinha verde colorida, num horário um pouco mais tarde então o que eu pensei aqui? De repente um happy hour, de repente alguma festinha que comece ali umas 4, 5 da tarde, que eu acho que funciona muito bem o look compõe, sabe? Porque apesar de estar aqui com peças mais leves a gente tem algumas peças mais pesadas, né, que vão aí transitando mais pra um look noturno outra coisa que também ajuda muito a gente a passar essa vibe de um look mais noturno é a estrutura da peça por exemplo, eu tô aqui com a saia jeans a saia jeans, ela é jeans, ela é casual, não tem jeito mas com aquela blusinha que eu usei anteriormente, que era uma blusinha mais fluida com uma manga, assim, que voa, esvoaçante o look ficava mais despojado com essa blusinha aqui, que é uma blusinha mais estruturada mais coladinha no corpo ele acaba ficando um pouquinho mais como eu posso explicar? Um pouquinho menos casual menos despojado porque ele tá bem alinhado esse aqui é um corset, então dá pra ver que ele tem até o recorte aqui ele tem esse biquinho então eu acho que tudo isso traz um pouco mais de informação pra peça e deixa o look mais equilibrado aí pra gente poder usar no finalzinho de tarde, pra noite e calma que eu vou trazer um look noturno agora agora sim, um look noturno com a sainha jeans e a minha dica pra vocês conseguirem aí elevar o jeans pra uma balada pra uma festa mais descontraída é justamente vocês investirem em metalizados pode ser uma blusinha com alguma aplicação como é o caso dessa daqui, que tem essas franjinhas pode ser um cinto, que eu coloquei aqui também uma sandália com aplicação de strass, de pedra uma bolsa essa daqui também tem, ó tem algumas aplicações aqui tem a alça em prata então tudo que tiver metalizado vai conseguir trazer essa vibe mais baladinha e pra esse look eu pensei justamente nisso e eu coloquei aqui várias coisas que juntas elas conversam e dão esse ar mais noturno pra sainha, tá? começando com essa blusinha que eu escolhi justamente porque tem essas franjas aqui metalizadas eu acho que dá um balanço super legal e fica bem bonito aí eu coloquei um cintinho também pra compor pode parecer que tá uma bagunça aqui, né? o cinto com as franjinhas mas eu gostei bastante do resultado aí eu coloquei uma sandália que também tem aplicações uma sandália que tem um saltinho não muito alto porque como eu falei pra vocês não dá pra gente elevar a saia pra um look muito clássico, muito elegante então o saltão também não combina tanto pode ser um saltinho bloco um salto mais baixo que funciona e aí por último a bolsinha aqui além de aplicação de pedrinhas também tem essas plumas que é outra coisa que também deixa a bolsa numa vibe mais noturna e eu confesso pra vocês que eu acho que esse look aqui dos três que eu já mostrei pra vocês é o meu favorito então eu quero muito saber até agora qual dos três você mais gostou comenta aqui embaixo e agora eu vou trazer o último pra vocês como última composição aqui de look eu escolhi usar uma terceira peça que eu não tinha usado ainda nenhum outro look eu usei um colete ou um blazer e pra esse aqui eu escolhi justamente esse que tem essa padronagem mais clássica mais elegante e também esse shape mais masculino porque ele é mais compridinho eu gosto muito de fazer isso, gente de misturar uma peça que tem um shape mais masculino que tem uma estampa mais elegante com uma outra peça que tem um shape mais feminino é mais curtinha é mais despojada porque quem olha o look e fala caramba, que interessante talvez eu não pensasse nessa composição então eu acho que fica bacana que fica bem legal e aí nos pés eu coloquei uma bota que eu confesso pra vocês que agora, hoje eu não consigo me imaginar usando porque tá muito calor mas pode ser que amanhã tudo mude, né? porque o tempo tá louco aqui eu não sei onde vocês moram mas aqui tem dia que faz frio e faz chuva aí dia que faz calor e não chove e aí dia com calor e chuva e aí tudo misturado então hoje eu não consigo me imaginar usando a bota mas eu acho que com a bota esse look fica perfeito com uma sandália ficaria legal? ficaria legal mas com a bota, gente fica incrível e eu sei também que tem gente que me segue aí do Brasil inteiro então deve ter algum cantinho desse Brasil que o clima tá um pouquinho mais fresco um pouquinho mais ameno e que dê pra usar uma botinha curta assim, né? e onde eu usaria esse look, né? eu usaria, gente, num jantar porque eu achei ele bem lindo e ó, eu usei duas aliás, três das coisas que eu falei pra vocês aqui, ó pra deixar o look mais noturno primeiro, o metalizado que tá aqui no cintinho ó, eu tô com ele segundo, é a estrutura da peça, né? eu escolhi um cropped mais estruturado mais certinho no corpo não com tanto tecido e por último a última dica que é a terceira peça que sempre agrega e deixa o look aí mais interessante eu confesso pra vocês que esse aqui foi o meu segundo favorito o primeiro foi o anterior das franjinhas esse o segundo e aí os outros ficaram assim, ó para, para então eu quero saber de vocês quais foram os seus favoritos coloca aí pra mim no ranking o primeiro, o segundo o terceiro e o quarto tá? que eu vou ler todos os comentários e me segue também nas outras redes sociais no Instagram e no TikTok do jeitinho que tá aparecendo aqui agora eu vou a gente se vê então no próximo vídeo um beijão e até lá tchau